Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente com mais uma videoaula hoje falando sobre o filoplateomintos ou os vermes de corpo achatado nós vimos aí as duas primeiras videoaulas sobre os invertebrados, falando sobre poríferos depois sobre quinidários e agora dando continuidade falando sobre os plateomintos vamos falar um pouquinho sobre as características gerais dos plateomintos os plateomintos vão ser invertebrados vão ser também acelomados também vão possuir simetria, já vão possuir simetria bilateral e vão ser triblásticos então nós podemos perceber que deram uma evoluída em quesito de anatomia, de estrutura continuam sendo invertebrados, continuam não possuindo celoma porém já vão possuir simetria bilateral ou seja, o que quer dizer simetria bilateral? significa que se eu cortar ele ao meio, eu vou ter duas partes iguais então eu vou ter um lado direito e um lado esquerdo igual e vão ser triblásticos ou seja, já vão ter aí três folhetos embrionários três folhetos germinativos o sistema nervoso vai ser formado por cordões nervosos e também por gânglios cerebrais já um pouquinho mais desenvolvido o sistema digestório vai ser incompleto com faringe potrátil o sistema digestório incompleto significa dizer que ele não possui ânus possui só uma entrada por onde entra a comida e também por onde saem os dejetos essa comida vai ser adquirida pela faringe que é protrátil, ou seja, essa faringe quando ele vai se alimentar essa faringe é jogada para fora do corpo sobre o substrato que ele quer se alimentar tirando aí os nutrientes depois ela puxa novamente essa faringe para dentro do corpo a respiração desses animais é cutânea ou seja, é através da superfície da pele não possui pulmões o sistema excretor vai ser feito através de protonefrídeos através de uma célula chamada de células flamas ou células solenoides o sistema excretor é formado por células flamas que auxiliam com os cílios o direcionamento dos produtos de excreção para os canais excretores que se abrem na superfície do corpo esses protonefrídeos aqui essas células flamas vão estar fazendo o papel dos rins seriam os rins primitivos que vão estar filtrando os líquidos tirando as excretas para fora do corpo desse animal jogando aí sendo auxiliados aí pelas células flamas que possuem um cílio que vão estar se mexendo levando as excretas para fora através dos canais que vão se abrir diretamente na superfície corporal os plateomitos são vermes de corpo achatado são triblásticos então vão possuir novos órgãos possuem gânglios cerebrais ou seja, possuem um cérebro bem primitivo não bem dizer cérebro mas já possuem os gânglios o que são gânglios? são agrupamentos de neurônios formando o que seria quase que um cérebro mas tem muito poucos neurônios juntos para se formar um cérebro mas por isso que nós chamamos de gânglios que são aglomerados de alguns neurônios o sistema digestório é incompleto a inspiração vai ocorrer por difusão através da pele ou inspiração cutânea o filo plateomito é dividido em três classes a classe das tubelárias que seria o caso das planárias a classe trematoda que seria o caso da esquistossoma mansone e a classe cestoda que seria o caso das tênias vamos ver um pouquinho aqui da classe tubelária os tubelários são de vida livre o corpo simples com epidermis ciliada sistema digestivo incompleto e são monóicos isso aqui seria uma planária são parecidas com lesmas mas não são lesmas que as lesmas são no caso moluscos aqui seria uma planária representada aqui uma estrutura do corpo elas vão possuir um ocelos que tem a função de percepção de luminosidade são óleos se eu fosse comparar com óleo não com óleos mas são proto-óleos não formam imagens ainda mas vão distinguir onde tem luz de onde não tem luz aurículas percebem substâncias químicas na água que seria aqui essa porção embaixo a boca seria na região ventral onde vai estar a proto-faringe aqui seria a boca a proto-faringe aqui que pode ser lançado para fora sistema digestivo incompleto com ausência de anos sistema excretor que nem já foi dito anteriormente através das células flamas reprodução das planárias ela pode ocorrer de forma assexuada por meio de regeneração esses animais aqui se regeneram muito facilmente se nós cortarmos ele aí vamos dizer assim em 3, 6, 6 partes cada uma dessas partes vai se originar novamente um plateuminto são hermafroditos quando vão se reproduzir sexualmente não vão se auto-fecundar então vai ter cópula vai ter troca de gametas com outro plateuminto e o desenvolvimento é direto ou seja, não vão passar pela forma larval já vai nascer os plateumintos semelhantes aos pais aqui o caso da reprodução que eu disse assexuadamente por regeneração se eu cortar ela cada uma dessas partes vai originar um novo indivíduo e também ocorre por assexuadamente reprodução assexuada por estrangulamento com o tempo vai ocorrendo o afinamento de parte do corpo que nem está sendo mostrado nesse caso aqui uma hora essa parte se separa e vai formar uma nova planarinha aqui também reprodução assexuada os trematódeos possuem dois representantes a facíula hepática e o esquistossoma mansoni que é o mais conhecido vamos ver um pouquinho do esquistossoma mansoni que é o causador um verme plateuminto causador da barriga d'água esse verme vai sair pelas fezes do ser humano vai cair vai para o esgoto e no caso vai ter a liberação dos ovos esses ovos vão se transformar em larvas essas larvas vão acabar se hospedando dentro do caramujo africano dentro do caramujo africano as larvas vão passar por uma transformação se transformando em cercárias que as cercárias são capazes de penetrar a pele humana já a larva que sai do ovo vai estar nas fezes humanas essa larva inicial ciliada o miracidium ela não consegue penetrar no corpo humano para penetrar no corpo humano para infectar novos seres humanos a esquistossoma mansoni tem que passar por onde? tem que passar pelo hospedeiro que seria o caramujo principalmente o caramujo africano dentro do caramujo africano essa larva vai se transformar virando a cercária e a cercária e sim pode vir fazer a infecção de novos seres humanos que vai ir lá para as veias dentro do corpo do indivíduo e vai para a corrente sanguínea inicialmente e vai terminar dentro do intestino essa larva vai acabar terminando o intestino e se transformando no esquistossoma macho e fêmea que nós podemos ver a classe trematoda também vão ser parasitas corpo simples epiderme com cutícula protetora sistema digestivo incompleto são dióicos e com dimorfismo sexual que seria no caso a esquistossoma mansoni também tá a esquistossomose as verminosas a gente chama o ovo com embrião as larvas né miracídio o miracídio vai se infectar ficar de 24 a 48 horas dentro do caramujo depois vai ser depois de 15 dias mais ou menos vai estar livre e os acercários que vão poder estar infectando o pé das pessoas o corpo das pessoas é bem comum quando as pessoas entram num ambiente poluído onde tem fezes esgoto humano jogado dá uma coceira no corpo nos pés principalmente essa coceira é devido as cercárias que estão entrando na nossa pele então vão estar ocasionando essa coceira se entrar em uma água meio poluída um lago um rio poluído e começar a coçar já é bom ficar atento que você pode estar sendo infectado por uma esquistossomose você pode estar adquirindo a esquistossomose os cestódios o representante mais comum seria a tênia sól a tênia saginata seria o que nós chamamos de solitária no caso da sólion que só vai ter uma dentro do corpo é um verme muito comprido todo segmentado cada um dos segmentos nós chamamos de proglótide essa proglótide vai ter toda a organização corporal vai ter tudo que precisa o útero vai fazer toda a parte do indivíduo com o tempo a tênia vai liberando parte desses proglótides que vão sair com as fezes e com as fezes elas vão estar cheias no caso de ovos esses ovos vão eclodir formando as larvas que vão poder estar infectando novos indivíduos transmitindo a tênia aqui a tênia sólio a cabeça de uma tênia sólio e a tênia saginata aqui ela tirada mesmo a gente pode ver que ela é bem comprida aqui seria a parte da cabeça e aqui seria as proglótides as partes onde vai sendo solta temporariamente proglótides esses aqui são segmentos esses aqui são soltos cheios de ovos e esses ovos vão estar infectando novos seres humanos a tênia seria ocorre através da ingestão de carne de porco crua que contém o cisticerco e o cisticercose ocorre ingestão de alimentos contaminados com os ovos da tênia então são dois tipos de doenças causadas por esse tipo de plateumito aqui o ciclo reprodutivo da tênia explicando tudo certinho como que funciona ao tamanho desta solitária olha esta quando o ser humano ingere carne contaminada o que acontece é vai ter lá dentro o cisticerco esse verme vai passar né a fazer parte dentro do corpo fazer parte das fezes vai sair nas fezes vai contaminar os nutrientes dos porcos com esses ovos o porco vai comer e vai conter esses ovos vai formar as larvas que vão passar a formar o cisticerco no corpo do porco o inverso ocorre também no nosso organismo formando o cisticerco do nosso corpo isso aqui seria o caso da cisticercose o cisticerco aqui no cérebro seria os cistos que nada mais são do que as larvas que se formaram ali no cérebro porque nós ingerimos o ovos desse verme seria o caso das canjiquinhas isso aqui também é um cérebro humano todo cheio de cisticercose medidas profiláticas contra as verminoses primeiro higiene adequada saneamento básico tratamento dos doentes comer carne bem passada para evitar a tenise evitar tomar banho em locais onde ocorrem os caramujos para evitar no caso a esquistossomose muito obrigado espero que tenha sido de bom aproveito bons estudos que cuidem doentes o Obrigado.